Olá galera do YouTube, beleza? Como estamos? Vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês de uma luta aqui de um final, quase o final boss, o Simon Manos aqui na minha primeira gameplay de Lies of P. Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco como foi a luta e de repente te dar uma dica, de repente pode te ajudar a passar esse boss de uma vez por todas. Lies of P. é um jogo que tem os seus elementos da série Souls, não é um jogo feito pelo Miyazaki, mas existem itens aqui no jogo que podem te ajudar bastante e hoje vou mostrar pra vocês aqui na gameplay. Bora pro vídeo! Bom, aqui já no vídeo da gameplay, né? Mostrando pra vocês um pouco de como rolou. Eu chamei um espectro pra me ajudar, não teve jeito. Tive que chamar a ajuda de um espectro aqui porque a coisa não foi fácil. Te aconselho também a usar um espectro, claro, caso você não queira ter muito trabalho aí. Também eu usei aí um Fable Catalyst, que é aquele item que aumenta a sua barra azul ali, vamos pro que interessa pra gameplay. Já fomos direto pra porradaria com o Simon Menos. Essa primeira fase dele, galera, é só ficar batendo e o ideal é você ficar atrás dele. Só ficar batendo é óbvio, né? Mas o ideal é você ficar batendo atrás dele e deixar o espectro também dar umas porradinhas, chamar um pouco de atenção dele. O Simon Menos não é tão difícil, tá? Comparado com todos os outros bosses desse jogo. O que mais você precisa é ficar atrás dele, ó. Pode ver que a maioria do tempo eu tentei ficar atrás, eu tava tentando estudar um pouco. Eu usei o Puppet String, né? Pra poder dar mais dano, que querendo ou não, isso ajuda bastante. Você upar no máximo aí essa habilidade do braço esquerdo aí, né? Então ele fica... O ideal é você ficar dando essas porradas aí usando esse braço esquerdo, é o que eu te aconselho a usar. E sempre ficar batendo atrás dele, né? Então eu tentei fazer uns parry aí com a Double Dragon, tô usando a Double Dragon. Também, na minha opinião, é a melhor arma do jogo. Esse jogo tende, toda vez que a barra está branca, a ficar impossível. Então é muito mais difícil você conseguir dar um ataque carregado. E é a partir da segunda fase que é onde que a minha maior dica. Tenha o máximo, o máximo de itens arremessáveis pra atacar nele. E deixa o Spectre quase, quando ele estiver quase morrendo, aí você começa a atacar o máximo de coisa que você puder. Se você tiver bolinha de gude, se você tiver chiclete, sapato velho, meio apurado, você taca nele. Então, aí eu fiz o máximo que eu podia bater, fiquei olhando a vida do Spectre ali. Não gastei os meus itens logo no começo, porque esse é o segredo, então você acaba ficando sem itens. E aí, claro, que ele dá pela ação. Lembrando que isso foi na minha primeira gameplay, então não tinha muita coisa disponível aí. Vocês podem ver, minha barra de estamina tá pequena e tal. Ali o Spectre já tava já no final. Eu esperei chegar até no meio da vida, ó. Vocês podem perceber. O Spectre já tá quase morrendo. E comecei a atacar tudo, gente. Taca em tudo que vocês tiverem. Taca mesmo. Porque é a melhor coisa. Olha lá, o Spectre já morreu, já é feito de papel. Mas tudo bem, já valendo a ajuda aí. Vocês podem ver o quanto de dano que tira os itens arremessáveis. Principalmente essa serra aí que gira aí. Parece um disco de maquita. Muito bom. Olha lá, e mesmo assim ele fica apelando. Eu já não aguentava mais. Taquei tudo. Taca mesmo. Taca mesmo. Sempre quando falta um pouquinho o jogo tenta apelar. Mas aí fica bem tranquilo. Então, o que eu quero falar pra vocês. Não vou colocar aqui pra vocês, caso você não tenha visto ainda, pra você não ter nenhum spoiler. A ideia é que você tenha o máximo de itens arremessáveis possíveis. Pra entrar no boss. Na primeira fase dele, você não usa os itens arremessáveis. Usa bastante o braço esquerdo, né? O string. Pra fazer ataque forte. Que são ataques fortes. Você até consegue dar um stag no boss. E a partir da segunda fase, você tenta bater. Usando o passa-fogo aí na espada. Eu usei, como vocês viram aí, a Double Dragon. Que pra mim é a melhor arma do jogo. A partir da metade da vida dele. Você fica olhando também a vida do Spectre. Quando o Spectre estiver quase morrendo. E você já, pelo menos, você precisar pensar metade da vida na segunda fase. Aí taca tudo que você tiver no seu inventário. Não importa. Taca mesmo as coisas. Fica muito mais fácil de passar os bosses desse jogo. Utilizando esta técnica. Bom, eu vou trazer mais vídeos de gameplay. De outros bosses que matei aqui. Trazendo algumas dicas e mostrando as diferenças. Esse aqui foi o primeiro New Game. Então foi o começo de tudo. Logo depois vai ficar um pouco mais fácil. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto esperto. E se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui!